Olá rapazes e moças, de uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é o Me Explica, proposto pelo Pablo Gomes. E a dúvida dele é, por que o navio do Salazar é mais rápido que o Pérola Negra, sendo que o Pérola Negra é dito como o navio mais rápido do Caribe? A você que está assistindo, eu peço a você que se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para agradecer a seu amigo que gosta do Piratas do Caribe. E desde já, me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição, onde lá eu costumo postar algumas ideias de como poderiam ser vídeos. E até mesmo, pretendo começar a lançar lá alguns trechinhos pequenos das paródias do canal, para ver se vale a pena produzir o resto ou se não vale. Então se você tem alguma ideia de paródia ou de vídeo, pode comentar aqui nos comentários, comentar nos comentários, ou mandar lá no Instagram, no Facebook, ou simplesmente me seguir lá para ver o que eu vou estar postando no canal. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as elas, recolhemos aí o Criciarpamos para o vídeo. Existe o que algumas pessoas costumam dizer que é um furo no roteiro de Piratas do Caribe 5. Na minha opinião, Piratas do Caribe 5 tem trocentos, tem diversos erros no roteiro. Desde a ideia do Jack ter recebido a bússola do Morgan, entre outros, por exemplo. Não vou entrar nesse nível, não vou entrar nesse mérito. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu digo, onde eu faço ali um link, que poderia considerar Piratas do Caribe 5, mesmo com as afirmações de Piratas do Caribe 2 e 3. Então se você quiser, corre lá, corre aqui, dá uma procurada, ou vou tentar colocar aqui num card. Mas, em Piratas do Caribe 5, existe uma cena em questão que mostra o Jack e o Barbossa frente a frente. Como nós já esperávamos, já que passa todo o filme e eles não estão, não estão, não estão. Aí justamente lá no casamento do Jack com a Beatriz, acontece a situação do Barbossa enfrentar o Jack. Mas não é enfrentar de atacar, não é enfrentar de ficar com raiva, não. É enfrentar de precisar da ajuda do Jack e se deparar frente a frente. Um enfrentando o outro para ver o que o outro faria. E nessa cena em questão, o Barbossa fala que o Salazar está vindo atrás do Jack. Que tem toda aquela questão que o Barbossa, na verdade, estava ali para pegar o Jack, levar para o Salazar, para tentar recuperar... Recuperar, no caso, ele entregaria o Jack e poderia viver o resto da vida tranquilo, como se nada fosse nada. Ele seria um pirata que não seria caçado. Mas ele acaba falando que ele veio ali apenas para que ele conseguisse honrar o nome dele. E dessa forma, acabar com aquele que havia tirado os domínios dos mares dele. E aí o Jack fala que, ah, por mais que eu ache isso interessante, nenhum navio conseguiria ser mais rápido que aquele. Aquele, no caso, o Silenciosa Maria, o navio do Salazar. Mas aí o Barbossa fala de um jeito ingênuo, podemos dizer assim. Sabemos de um, Jack. O navio mais rápido dos mares do Caribe. O Pérola Negra, preso em uma garrafa, muitos heróis pelo Barba Negra. E ele faz ali toda aquela cerimônia. E aí nós vemos o Pérola Negra saindo da garrafa. Aquela cena dele pequenininho, aí depois joga na água, porque precisava de água. E aí ele cresce. E nós pensamos, nossa, finalmente o navio mais rápido dos mares do Caribe vai conseguir vencer o Silenciosa Maria. Mas o Silenciosa Maria vem e fica lado a lado com o Pérola Negra. E é até mais rápido que o Pérola Negra. E aí tem gente que se pergunta, tá, pera, mas ele não falou que era o navio mais rápido do Caribe? O holandês era o navio contra o vento. O Pérola era a favor do vento. Por que o Silenciosa Maria consegue ultrapassar o Pérola? E aí pra isso, nós precisamos analisar Piratas do Caribe 5. Ou melhor dizendo, analisar uma cena em questão. No momento em que o Barbossa está escutando a história do Silenciosa Maria e do Salazar. Ou melhor dizendo, do Salazar e do Silenciosa Maria. O Salazar acaba falando que quando ele viu, um dos navios estava fugindo. E aí lá no alto estava aquele garoto como um pardal. É, e aí ele recebeu o nome, dã, 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 mentira essa parte, já falei. Que aí ele chama de, o menino lá em cima de Jack Sparrow e Sparrow por causa de pardal. Mas isso não é muito. Mas aí quando vai continuando a cena, nós vemos quem está no navio. No navio das pessoas que nós conhecemos de Piratas do Caribe, está o Jack, jovem ali, com uns 17, 19 anos, vamos botar. E o pai dele, o Edward T. Sparrow, ele aparece em uma das cenas junto do Jack. Claro que bem mais novo do que nós vemos no 3 e no 4. Mas perceba que o Salazar estava contando a história para o Barbossa. E nessa consideração, o Barbossa não colocou o lado dele e também nós não vemos o Barbossa lá no meio. O Barbossa era mais velho que o Jack, se eu não me engano 10 anos. Então nós não vemos o Barbossa ali na tripulação do Jack. Logo, o Barbossa não estava naquele dia. Então ele só escutou a história e ficou quieto porque aquela provavelmente fosse a primeira vez que ele escutasse aquela história. Talvez a segunda, não sei, mas ele não estava lá. E o que eu quero dizer com isso? Que o Pérola Negra, ele era o navio considerado o mais rápido dos mares do Caribe. Durante o Piratas do Caribe 1, Piratas do Caribe 2, Piratas do Caribe 3, Piratas do Caribe 4. Porque o Silenciosa Maria estava preso dentro da Caverna Sinistra. Provavelmente, antes de ir para a Caverna Sinistra, o Silenciosa Maria era sim o navio mais rápido. E até por isso que ficava fácil perseguir os piratas. Até por isso que simplesmente ele conseguiria atacar diversos piratas e minutos depois conseguir se desviar, conseguir fugir para se reconstruir, para se ajustar, consertar. E aí depois voltava para a batalha, porque ele era o navio mais rápido. Então quando Barbossa fala para o Jack que o navio mais rápido do Caribe está preso dentro daquela garrafa, ele está de certa forma certo para ele. É uma verdade para ele. Por que uma verdade para ele? Porque ele nunca havia visto o navio mais rápido que o Pérola. Ele não estava acostumado com navios mais rápidos que o Pérola. Por quê? Por causa que quando ele esteve no comando do Pérola Negra, o Silenciosa Maria estava preso dentro da Caverna Sinistra. Nesse caso, para o Barbossa, a verdade, a verdade absoluta, era que o Silenciosa Maria era um navio qualquer e que o Pérola Negra era o navio mais rápido dos mares do Caribe. Mas, pela verdade do Jack, que abrange um pouco mais, já que ele já viu o Pérola Negra e já viu o Silenciosa Maria, o Silenciosa Maria é o navio mais rápido dos mares do Caribe. E o Pérola Negra é o segundo. Ele só foi considerado o primeiro, como eu falei, em Piratas do Caribe 1 ao 4, porque o Silenciosa estava dentro da Caverna Sinistra preso. Então, respondendo a sua pergunta, Pablo, por que o Silenciosa Maria acaba ultrapassando o Pérola Negra? Por que o Silenciosa Maria é mais rápido, sendo que o Pérola é dito como o navio mais rápido dos mares do Caribe? Porque o Silenciosa Maria era um navio da marinha, certo? Era um navio do Salazar e o Salazar comandava ele. Até aí não vai muito. Mas, este sim era o navio mais rápido dos mares do Caribe e este navio era capaz de perseguir outros navios, muito mais fácil por ser rápido. No entanto, quando esse navio acabou ficando preso dentro da Caverna Sinistra, o próximo navio, e aí no caso seria o Ica do Encho, o Rapariga Maio, o Rapariga Maio pegou fogo, o David Jones trouxe de volta e aí transformou aquele navio rápido, ou melhor dizendo, continuou com aquele navio sendo a velocidade que tinha. O Pérola Negra, que aí é o novo nome do Rapariga Maio, depois de ser ressuscitado, a história do Jack está aqui, confere. Quando o Pérola Negra voltou, já que o Silenciosa Maria não estava mais, teoricamente, nesse mundo, o Pérola Negra era dito como o navio mais rápido dos mares do Caribe. Então, para fazer uma adaptação, nós podemos dizer que o Silenciosa Maria é o navio mais rápido dos mares do Caribe. E o Pérola Negra é o navio pirata mais rápido dos mares do Caribe. Uma observação aqui no fim desse vídeo. Muitas pessoas acabam me pedindo para eu falar um pouco mais sobre o Silenciosa Maria e o que aconteceu com ele depois de Piratas Caribe 5. Eu tô... é... é difícil eu fazer o roteiro de um vídeo, mas esse eu tô terminando as pesquisas pra fazer ele. Então, dê uma guardada que logo, logo vem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, curta, compartilha, como eu já falei. Me sigam nas minhas redes sociais, 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 nas minhas redes sociais e nas minhas redes sociais. E até o próximo dia que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe. E que eu possa colocar uma mensagem subliminar no fim desse vídeo, assim como eu coloquei em vídeos passados. E provavelmente vocês não perceberam, não tirem os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixe o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilhe a irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for explico, Baby Jones vai deixar. Você! Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Ah, realmente achou que ele ia voltar só porque ele falou que... Que tinha colocado ele outra vez? Jura? Não vai sair o vídeo? Não? Então tá bom. Se o like ficou? Então tá bom. E aí veio uma novidade. Em maio, Inicia o jornal do Minichack. Pronto. Pode ir lá. E não comenta nos comentários. Só fala que viu a mensagem subliminar. Mas não fala qual era. Escudou? Que é bom. Mas então, eu comentei. E aí?